Quem é que não conhece uma Maria por aí, vejo o que eu descobri Tem Copacabana, Madureiro, Olaria, o negócio é perguntar pela Maria Oi, quem é que não conhece uma Maria por aí, vejo o que eu descobri Tem Copacabana, Madureiro, Olaria, o negócio é perguntar pela Maria Se a mulher é figurinha, difícil de apanhar, pergunte por Maria Ela vai se interessar, é assim que eu apanho dez mulheres todo dia O seu negócio é perguntar pela Maria Quem é que não conhece uma Maria por aí, vejo o que eu descobri Tem Copacabana, Madureiro, Olaria, o negócio é perguntar pela Maria Se a mulher é figurinha, difícil de apanhar, pergunte por Maria Ela vai se interessar, é assim que eu apanho dez mulheres todo dia O seu negócio é perguntar pela Maria Quem é que não conhece uma Maria por aí, vejo o que eu descobri Tem Copacabana, Madureiro, Olaria, o negócio é perguntar pela Maria Olaria, o negócio é perguntar pela Maria